Última vez que eu fui num jogo de futebol no estádio foi contigo. Ih, rapaz. Foi em 2012. Era jogo do Malvadão. Era jogo do Malvadão. Do Malvadão. Que na época não era Malvadão. A gente foi no Engenhão. Era 2012? Tinha andando. 2012, cara. Era Flamengo e quem, cara? Eu tenho na minha cabeça que era Flamengo e Colo Colo, mas eu posso estar viajando. Pode ser, Libertadores. 2012 foi a primeira Libertadores que a gente fez no Fox Sports, cara. Não foi Flamengo e Olímpia, não? Flamengo e Lanús. É possível. É possível. Eu não sei. O último que eu fui foi o 5x0 no Grêmio. Porra. Foi doideira. Jesus, né? Você como rubro negro. Cara, eu nunca me esqueci. Que noite, hein? Que estava 4x0 e o Jorge Jesus se esguelando, querendo matar. Tipo, é assim. 4x0, quer 5x6, quer 6x, quer deixar ela triste. Isso aí é um caso de amor, né? Jorge Jesus e Flamengo. Não para de falar do Flamengo. E o Flamengo... Claro, não. Sempre lembra dele, né? A hora que quiser. Pode ser. Isso aí é um caso de amor, né, cara? Um nasceu para o outro. E Jesus está no hino do Flamengo, né? Exatamente. É o Ai Jesus. Exatamente. Eu até usava isso nas transmissões. É o Ai Jesus. Jesus estava lá no Flamengo. Ou seja, já era uma profecia. Um dia virar Jesus. É verdade. É, exato. Cara, eu poucas vezes vi na minha vida... Ó, eu me lembro da torcida do São Paulo com o Telê. Até hoje a torcida do São Paulo grita o nome do Telê no estádio. Qual mais, cara? A torcida do Corinthians com o Tite tem um carinho muito grande. Mas, cara, ver o que a torcida do Flamengo fazer no Maracanã com o Jesus é um negócio. E é por isso que ele não esquece, né? É, não. Tem uns 70 mil ali cantando o nome dele, Jesus, Jesus, Mr. Mister. Mr. Mister. O cara nunca mais vai esquecer, né? Ficou apaixonado e o Flamengo ficou apaixonado por ele. Será que volta? Toma. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Você voltaria se fosse ele? Eu voltaria, pô. Mas é porque eu sou Flamengo, pô. Eu não. Mas esquece isso. Eu não voltaria. Sabe por quê, cara? Porque eu acho assim, o Jesus, ele marcou a época aqui, né? Verdade. Ele voltar e não for tão campeão quanto foi. Ele quebrou, assim, vários paradigmas, não só no Flamengo, mas como no futebol brasileiro. Ele tirou o futebol brasileiro da zona de conforto. Existiam algumas coisas que já estavam estabelecidas, né? Um círculo vicioso de treinadores. As coisas já estavam meio acomodadas. E ele chegou e bagunçou tudo. Já tinham passado por aqui outros técnicos estrangeiros que tiveram sucesso, mas não fizeram o sucesso que ele fez em tão pouco tempo, né? E a forma de jogar encantou, porque tinha tudo a ver com a forma que o Brasil gosta de jogar futebol. Então, é um tipo de jogo que até mesmo quem não é torcedor do Flamengo queria ver, se encanta. Pô, que legal, que bonito. Vamos ver e tal. Então, foi algo muito forte, muito significativo. E ele foi muito criticado, né? Porque... Antes dele vir, foi demais, assim. Antes dele vir... Ficavam falando dele sem nem conhecer, cara. A galera nem conhecia. A maioria não conhecia. E acabou falando dele sem conhecer. E, assim, a torcida do Flamengo recebeu muito bem, mas quem não era Flamengo ficava... Ah, esse português aí e tal, não sei se vai dar certo. E também uma parte do mundo do futebol e também da mídia um pouco mais conservadora que ainda acha que o Brasil é o país do futebol e é o melhor futebol do mundo e a gente não tem que aprender nada com ninguém. E talvez seja por isso que a gente esteja também aí se estrepando esses anos todos e ficando pra trás, né? Porque a gente é meio arrogante no futebol, né? A gente acha que sabe tudo no futebol. Não, futebol é o Brasil, pô. Sabemos tudo, não temos que aprender nada com ninguém. E aí chega um técnico português. A escola portuguesa de treinadores é a escola hoje mais competente de treinadores do mundo há alguns anos com técnicos espalhados pelo Planeta Bola. E aí o cara chegou aqui e, em pouco tempo, ele revolucionou, né? E aí ele foi embora. E todas essas pessoas que criticaram engoliram, ficaram caladinhos. Ele vai voltar? Eu acho que ele não volta. Porque aí o primeiro escorregão dele, já vão questionar, tá vendo? É por causa dos jogadores e tal. O próprio Renato, né? Com 200 milhões, qualquer técnico faz jogar. E assim, hoje em dia a gente vê que ele teve uma participação fundamental pra aquele time jogar daquela forma. Então eu acho que ele não volta não, cara. Sinceramente. Eu não acredito que ele volte. Mas eu torço pra que ele volte. Porque um cara como ele faz bem ao futebol, né? E tomara que ele venha pra cá e volte aqui. Porque assim, você acredita que, por exemplo, o Abel Ferreira... Tipo, o Palmeiro foi buscar lá em Portugal também por causa disso? Ah, eu não tenho dúvida disso. Vários, né? Não foi só também... Eu não tenho dúvida disso. Antes do Jesus, vários técnicos estrangeiros foram tentados aqui no futebol brasileiro. E alguns tiveram um relativo sucesso. Mas ele foi muito vencedor, né? Ele ganhou cinco títulos, teve quatro derrotas. Quem faz isso, né, cara? O maior número de pontos na história do campeonato brasileiro, os pontos corridos. O cara ganhou, no mesmo final de semana, Brasileiro e Libertadores na América. Ele levou um time que não era campeão da Libertadores 38 anos depois a ganhar a Libertadores daquele jeito. E a gente viu. Então, cara, as pessoas começaram a me dar... Pô, escola portuguesa. Começou a mudar a visão do técnico estrangeiro. Isso foi ruim pros técnicos brasileiros que começaram a perder um pouco de espaço, né? E aí eu não tenho dúvida que o Palmeiras, quando procurou alguém, olhou e disse, pô, o Jorge Jesus, um português. Tem um técnico português lá que eliminou o Jorge Jesus da Champions. Então, pô, vamos investir nesse cara que vai dar certo. E deu certo, né? Porque o Abel ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Não tenho dúvida que tem infância. Os portugueses vão atrás do outro, né? É. Teve o Antônio Oliveira agora no Atlético Paranaense que fez também um bom trabalho. Ele levou o Atlético à semifinal da Sul-Americana, à semifinal da Copa do Brasil. Acabou tendo uma desavença lá no clube e foi embora, mas também fez um bom trabalho. O Cudê também fez um bom trabalho, né? Sim. No Internacional. No Internacional. Acabou saindo, foi lá pro Celta. Mas eu acho que o Jorge Jesus, ele... Antes do Jorge Jesus, existia uma vontade, mas existia uma dúvida de trazer técnico estrangeiro pra cá. Não, acho que não vale a pena, porque nós somos o Brasil, o país do futebol. Eu acho que o Jorge Jesus, ele pavimentou essa estrada pros técnicos de fora aqui no futebol brasileiro. E eu acho que a gente tem a ganhar com isso, aprender, intercâmbio. Acho que os nossos técnicos podem melhorar com isso, né? Tirou da acomodação, tem que apresentar alguma coisa nova, né? E a Kia virou um mercado muito interessante pros técnicos de fora, principalmente os portugueses, que tem muito conceito. Acho que o Jorge Jesus é o responsável por tudo isso aí. É, que saudade, bicho. É, você tem saudade do JJ? Eu vi outro dia, não sei qual foi o jogo do Flamengo, que... Cara, qual foi o jogo do Flamengo? Bom, que foi um gol que passou... Acho que foi contra o América ou o Mineiro? Acho, não lembro agora, exatamente. Que foi um gol que passou no pé de todos os jogadores. Começou no goleiro, passou pelos dois laterais, os dois volantes, os dois meias, e aí o Rascaeta botou no Gabigol ali, fizeram a triangulação e foi o gol. Foi o gol do Barcelona de Goiáquil, o segundo gol. O América foi o Michel. O América foi o Michel. O gol do Barcelona de Goiáquil começou lá atrás, aí o Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, passou a bola de pelo Rascaeta, isso aí. Isso. Cara, o Jorge Jesus fazia aquilo ali todo jogo, tá ligado? Eu fiquei babando aquela jogada ali, foi, cara, que bagulho incrível. O Jorge Jesus fazia o tempo todo a gente fazer aquilo ali, sabe? E assim, você destacou um ponto interessante, a forma dele se comportar na beira do campo era muito característica, né? Muito diferente. O time estava ganhando de 5x0 e ele estava louco, dando bronca nos caras, se descabelando, vamos embora, vamos para cima. Insaciável. Ele queria. E o comando, a energia dele, né? A autoridade. Então, realmente, foi algo muito especial, né? Um trabalho que marcou a época. Insaciável. Insaciável. Vou falar isso no próximo jogo. Já falei, recentemente. Mas, assim, é um dos melhores trabalhos de um treinador em um clube em tão pouco tempo na história do futebol, cara. Qual treinador chegou num país que ele não conhecia e, em um ano, ganhou cinco títulos, teve quatro derrotas, quebrou vários recordes e mudou a história do clube que ele estava. Quatro derrotas é realmente um absurdo. E não perdeu no Maracanã. No Maracanã ele não perdeu. Ele saiu invicto no Maracanã. Então, é um treinador que, realmente, marcou a época aqui no futebol brasileiro e trouxe uma boa influência, né? Tomara que a gente siga nessa influência aí deixada pelo JJ. Então, é por isso que eu acho que ele não volta, não, cara. Ele não vai botar esse patrimônio todo em jogo, não. Ele não vai botar esse patrimônio todo em jogo, não.